Oi gente, quanto tempo, uma semana sem postar vídeos, né, mas estou aqui um pouco de volta. No decorrer do vídeo eu vou falando pra vocês algumas coisas que, como eu falei pra vocês mês passado, né, que esse mês eu ia colocar menos vídeo porque eu vou viajar, eu vou pra Goiânia, eu vou ficar alguns dias lá porque eu vou fazer uma cirurgia, mas é uma cirurgia de estética, que eu vou colocar uma prótese. Mas eu vou falando pra vocês, tá gente? Por isso que eu falei pra vocês que eu vou precisar que vocês me deem esse tempinho. Eu vou sentir tanta falta de vocês, mas infelizmente eu vou ter que aí ficar uns 40 dias, né, sem mexer o meu braço. Então eu vou sentir falta, mas eu espero que vocês não esqueçam de mim, gente. Eu não ando nem dormindo, eu tô resolvendo várias coisas que eu tinha que resolver, é porque eu fiquei com alguns exames pendentes e eu também quero aproveitar essa passagem que eu vou ficar lá em Goiânia pra eu poder fazer meu passaporte, porque não é que eu vou viajar, por enquanto não, mas é porque é sempre bom, né, e eu vou aproveitar que eu vou ficar esses tempos lá pra eu poder agilizar essas coisas. Então eu tava com a minha carteira de motorista vencida, eu tive que consertar ela, arrumar, renovar. E, quer ver, nossa, eu fiz tanta coisa, resolvi um negócio dos meus exames que estavam atrasados, paguei um monte de conta minha que tava pendente do ano passado, resolvi coisa de banco, porque eu troquei de banco. Então por isso que aí essa semana, quase duas semanas, né, não chegou a isso, que ficou sem vídeo, mas foi por causa dessas tantas coisas, né. E eu também organizei os meus caputinos, porque eu, como eu vou ficar muito tempo fora, acabou de ferver aqui minha água, eu precisava de fazer muito caputino, né, resolver essas coisas do caputino, fazer compra, porque hoje, graças a Deus, eu tenho uma funcionária que faz os caputinos pra mim, sabe, não sou mais eu, graças a Deus eu já cheguei nessa etapa, né. Então, mas compras, tudo sou eu, de pote, embalagem, adesivo, os ingredientes, então, assim, tinha que resolver isso também. Então, gente, vamos para o vídeo, né, chega de falar. É, eu, hoje tá, hoje é sexta, sexta-feira, minha casa, vou mostrar pra vocês como a, como minha casa está em paz. Ó, tem um ventinho entrando pela janela, aqui, ó, um ventinho muito bom ali, tem uns remédios que eu já tô tomando, que é pra, pra, no dia, né, do acontecimento. Acabei de chegar em casa, já deixei até minha carteira aqui, ó, que eu tava na rua resolvendo mais coisa, eu nunca vi tanta pendência que eu deixei. E, ó, pra cá, tudo limpinho, tudo organizadinho. Eu nunca vi tanta pendência de um ano pro outro, gente, que eu deixei. E aqui, ó, ah, eu tenho uma outra novidade pra vocês, gente. Olha só as minhas plantinhas, a máquina tá batendo, olha o ventinho. Tá muito bom aqui, casinha fresca, show limpinho. Então, eu comprei uma máquina de lavar, eu tive que comprar. Vocês lembram que eu falei pra vocês que eu ia esperar, né, quando eu fizesse minha casa, eu ia renovar as minhas coisas, tudo? Mas eu, felizmente, né, graças a Deus eu consegui, eu pude comprar, porque eu estava precisando. Essa máquina, gente, ela não tá muito bem mais na cabeça, ela bate as roupas, as roupas não se mexem. Tipo assim, do jeito, a posição que você coloca as roupas, as roupas estavam ficando. Ela, o minuto dela, por exemplo, de duas horas, demorava quatro, cinco horas. As roupas estavam saindo suja. Então, já é uma máquina, eu acho que já tem uns dez anos essa máquina, eu não sei, uns oito. Então, assim, tava tenso. E aí, eu falei, ah, sabe de uma coisa? Eu vou comprar uma outra máquina. E aí, eu comprei a da Belas Tempo, só que eu comprei dessa vez, preta. Uma preta que eu achei lá, porque daí não encarde, né, que essa minha tá toda encardida. Quando eu morava em apartamento, era tudo lindo, porque é tudo fechadinho, né, e aqui como ela fica na poeira, a minha máquina, ela com um mês, ela encardiu. Então, dessa, você já viram as pretas? Eu nunca vi ninguém usar máquina preta, gente. Primeira vez, eu nunca vi ninguém, não sei nem se é boa, se presta, mas por ser Brastembe, eu confiei. Eu tô querendo fazer uma tortinha de frango, e aqui eu coloquei um sassame pra cozinhar, um filézinho sassame, que eu mais vou colocar na pressão agora, que eu tô com a mão ocupada. Também passei um cafezinho aqui pra mim da Mato, eu tô bebendo ele com uma água bem geladinha, água com gás, tá uma delícia. E aí, eu vou preparando os ingredientes da torta, e enquanto eu preparo os ingredientes, vou terminando de tomar o meu café, e isso aqui vai dar uma pressãozinha. Coloquei temperinho comum mesmo, gente, sal, um caldo de galinha. Acabei de colocar aqui minha panela pra esquentar, porque o frango, ó, já ficou pronto. Eu fiz filézinho sassame, tá super temperado. A água dele eu reservei um pouquinho aqui, porque o que eu não for usar, eu vou reservar pra poder congelar. Aqui eu tenho tomate sem casca, aqui eu tenho alho, cebola e pimenta de cheiro. Aqui eu tenho azeitonas pretas. Eu não tenho muito recheio aqui na minha casa, não. Então, eu vou colocar isso, eu vou colocar requeijão cremoso, vou colocar cebolinha. Então, eu vou começar a fazer aqui o recheio. E aí, porque enquanto ele esfria, né, eu começo a fazer a massa. Aqui eu vou colocar um pouco de banha. Como o meu frango já tá cozido, temperado, eu vou começar pela cebola. Vou colocar um pouquinho de pimenta de cheiro. E aí, eu vou colocar um pouquinho de colorau. Uma colherzinha, assim, de sopa. Só mais um pouquinho. E vou colocar também um pouquinho de açafrão. Aqui eu coloquei um pouquinho de pimenta do reino, que eu tinha ali, porque até que saia a pimenta toda do reino daquele negocinho ali, eu queria bastante. Então, ela demora um pouco. Pra facilitar mais o meu andamento aqui. Agora eu vou dar uma fritada nesses temperos. Vou colocar aqui um pouquinho de azeite. Agora eu vou dar uma fritada aqui. Agora eu venho com o tomate. Tá vendo que murchou bem? Agora eu vou jogar a azeite. É um recheio mais simples. Mas vai ficar gostoso. Aqui agora eu vou colocar o frango. Ixi, peraí. Meu frango já tá tão temperadinho, tá tão gostoso. Vou esperar aqui, vou mexer. Pra ver se pode tudo. Depois que eu misturei, ficou assim, tá vendo? Aqui tá super vermelhinho. Mas eu vou colocar um pouquinho de molho de tomate. Só pra dar uma... Uma umidade. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Porque eu também vou colocar aqui um requeijão cremoso. Vai um requeijão cremoso aqui dentro. E um no final. Eu vou colocar. Gente, pensa o sabor. Olha. Tá linda. Azeitona deu um saborzinho. Agora eu vou colocar aqui uma... Uma negócio de... De... De queijão cremoso. É tudo a olho, gente. Essa aqui tem 200 gramas. Deixa eu ver se vai precisar de mais. Nossa, mas que delícia. Que divino. Esse tempero. Pra vocês verem, né, gente. Pouca coisa. Eu coloquei aqui. Ingredientes simples. Cebola, tomate, alho. Azeitona e frango. Fazendo com amor. Bem temperado. Nossa, aqui na imagem tá super branco. Mas aqui não tá. Depois, capaz que qualquer hora ele mostre pra vocês aí a cor real. Tá vendo essa cremosidade? Eu não quero perder ela. Eu quero ela sim. Então, eu vou deixar... Não vou deixar ferver mais. Agora eu vou deixar aqui. Porque enquanto eu faço a massa, né, ele vai esfriando. Meninas, vamos fazer a massa. Essa receita dessa torta de frango que eu tô pegando é de um canal que eu encontrei por acaso no YouTube. Não é colaboração. Ele nem sabe que eu existo, tá? Eu só tô indicando mesmo porque é um canal maravilhoso. Que eu tô aprendendo muito. Mas essa é a primeira receita que eu faço dele. Eu tô doida pra fazer uma coxa sobre coxa que ele fez lá no canal também. Que é muito legal. Então, assim, não é propaganda, tá? É porque eu encontrei e amei o canal dele. Chama o Eder Silva. O canal dele. Ele só ensina essas coisas. Salgados. Pra quem quer fazer pra revender. Nossa, o canal dele é, assim, sabe? Quando você não tem nem palavras de tão maravilhoso. É uma escola. É uma escola o canal dele. Ele merece milhões de inscritos. E aí aqui eu vou pegar uma receita dele. Que se não me engano, essa receita é de uma outra torta. Mas eu tô usando ela na torta de frango. Aqui eu tenho 200 gramas de manteiga. Lá ele pede 100 gramas de manteiga e 100 gramas de margarina. Mas ele fala que você pode usar só margarina ou só manteiga. Tá? E aqui eu tô usando só manteiga. Aí uma caixinha de creme de leite. Três ovos. Meus ovos são caipira. Vai um pouquinho de sal. Uma pitadinha de sal. A minha manteiga é sem sal. Por isso que eu dei uma caprichadinha aqui a mais. Agora a gente só vai dar uma leve misturada. Essa massa... Deixa eu tirar meus anéis aqui. Essa massa, ela é aquela de... Que a gente derrete na boca, sabe? É muito boa. Ó, dei uma leve misturada. E agora a gente vai colocando farinha aos poucos. Parece que ele falou que vai 1 quilo. Ou é 500 gramas? 500 gramas eu acho. Vou até olhar ali de novo. Ó, vamos mexendo. Não precisa ser salvada. Tá? É uma massa bem simples. Olha que desbrudou das mãos. Tá ótimo. É 500 gramas, tá gente? Oi. Oi. Peraí. Eu vou colocar só mais um pouquinho. E já tá bom. Tá vendo que eu tô misturando mais é... Com as pontas dos dedos. Quando já mistura tudo... Você pode ir indo mais assim. Ó, prontinho a massa. Ela fica uma massa muito macia. Igual ele falou lá mesmo. E agora a gente vai dar só uns 10 minutinhos pra essa massa descansar. Enquanto ela descansa eu vou lavando as louças. Nossa massa já descansou. Tá bem linda. Não vai fermento, viu gente? Mas ela tem que descansar. Mas ela tem que descansar. Pra vocês verem, né? Até as massas tem que descansar. Imaginou nós. Aí aqui... Lá ele abriu com rolo. Mas... Olha o tanto que a massa fica linda. Mas olha o que que eu vou fazer. Eu vou colocando. Assim. E eu vou apertando com a mão. Sabe? Até eu completar a minha parte de baixo. Aí quem sabe a parte de cima... Eu abro com a ajuda de um rolo. Gente, eu decidi abrir igual ele. Ele colocou um saquinho plástico assim, ó. Em cima. Aí ele colocou... Um pouco da massa. Eu já abri com a mão várias vezes. Deixa eu fazer uma bolinha aqui. Aí agora ele vem com outro saquinho por cima. E aí ele abre. Se você não tiver um rolo... Pode ser uma... Uma garrafinha de cerveja. Agora eu tiro o saco. Tinha que colocar a outra aqui de baixo. E agora a gente vem assim, ó. O tanto que é simples. Muito simples. Mais fácil do que eu abrir na mão. Aí agora eu puxo o saquinho, ó. Olha que bacana. Tá vendo? Eu higienizei minha bancada, tá, gente? Tá vendo? Aí agora eu vou colocar o recheio que já tá frio. Lá ele não furou a massa. Deu pra vocês verem agora, meninas, que o recheio ficou bem coradinho. Naquela hora tava muito branco, né? Eu acho que é a luz. Aí agora eu vou colocar creme de leite aqui também. Quero tentar dar uma espalhada nele, assim. Tô caçando aqui um pouquinho de orégano. Porque eu acho que orégano vai dar um... Um arremate, assim, ó. Maravilhoso. Mas é só pra quem gosta, né? Pronto. E agora a gente vai abrir a parte de cima. Olha só, gente. Fiz do mesmo jeito, né? Tá aqui, ó. Abri ela aqui em cima. Agora eu vou tirar os excessos. Pronto. Tirei os excessos. Aí agora, essa massa parece que pode congelar, ele falou. Agora eu só vou fazer umas decoraçãozinhas aqui em cima, né? Pra ficar uma torta bem bonita. Eu tenho esses negocinhos aqui de coração. Desde a minha época de faculdade. Esse aqui você compra em loja de... Esse tem de embalagem. Aí tem folha, tem formato de várias coisinhas. Tô fazendo aqui. Não sei nem se eu vou usar tudo. Só pra eu aproveitar a massa. Olha o tanto que fica lindo. Tá vendo? E aí a gente vai colocando aqui na torta. Eu coloquei só um detalhe de coração. Só pra falar assim, que não pôs nenhum detalhe, né? Tem um detalhe de florzinha, de folhinha. Gente, pensa num detalhe lindo. Agora aqui eu vou pincelar um ovinho aqui. Eu bati um ovo com um pouquinho de água. Mas eu prefiro leite. Com um pouquinho de leite. Mas nem lembrei na hora. Aí agora aqui eu só vou pincelar. E o meu forno já tá pré-aquecido. Né? E vamos assar. Prontinho. Agora é forno de 180 graus. Vou colocar pra assar. Acho que é uns 30 minutos. E aí eu mostro pra vocês. Acabou de ficar pronta a torta. Olha só, meninas. Que linda. Vamos ter uma mesinha aqui simples pra nós. Ketchup, maionese. E agora eu vou cortar aqui com vocês. Olha só como tá aqui embaixo. Nossa, gente. Bem cremosa. Olha só. Deixa eu mostrar aqui do prato pra vocês. Olha só. Bem cremosa. Tá vendo? Olha a crocância da massa. Vou cortar de pertinho pra vocês verem. Tá vendo? Estou esfriando aqui pra nós. Qual que é o dele? Qualquer um, Nath. Gente, já comemos Pensa numa torta maravilhosa Ela bateu de 10 Dessas aí que eu como, ó Nesses lugares aí, gente, vocês tem que fazer Que massa Tudo muito maravilhoso Agora eu tô terminando de lavar as louças O Donzinho tá aqui brincando Com tapete Falta só eu Lavar esse copo aqui, essa mesa E vou lavar o restante Vou lavar essas louças aqui, ó Enquanto isso eu vou assistir nessa live Agora eu volto com ela E aí eu vou lavando essas louças Vou guardar, a torta eu coloquei no forno E é isso Tomei um remedinho aqui Que eu tô com dorzinha de cabeça E agora eu vou dar uma organizada nessa cozinha Já são... Ah, olha aqui, ó Oito horas Esse aqui é o frango Que sobrou, né? Eu coloquei num saquinho zip E agora eu vou congelar Porque quando eu quiser um franguinho desfiado Eu já tenho aqui Ó, gente Já são nove horas Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver um chazinho Antes de dormir Frutas vermelhas Acho que eu vou desse aqui de fruta silvestre Deixa eu ver esse verdinho aqui De que que é Ah, hortelã Hum, hortelã é gostoso Acho que eu vou preferir hortelã Vou pegar dois Olha eu dando rato aqui Só puxar aqui Acho que eu vou pegar dois Pra ficar bem forte Vou fazer dois O Power foi ali no escritório Rapidinho Dizendo nele que só foi resolver um negocinho Ele queria que eu fosse mais o donzinho Só que eu falei Ah, não Ainda tinha que dar banho no donzinho Então Vou fazer esses dois aqui pra mim Já são nove e meia, ó, gente E eu já tô jantada Que essa torta, né Já tô é jantada Ah, vou pegar essa aqui Tá até sujinha Adoro essa xícara Acho linda, linda, linda Vou adoçar com um pouquinho de mel Oi, filho Mamãe já vai te dar atenção Calma, meu amor Hello Só de abrir o saquinho E já veio o cheiro, assim, ó Bem gostoso da hortelã Eu sempre gosto de fazer com dois Porque eu acho que fica mais forte Mais saboroso Agora eu vou deixar aí dar uma Uma espusada, né Meninas Eu não sei se já aconteceu isso com vocês Mas o donzinho Ele tá naquela fase Porque a minha irmã Tá amamentando o meu sobrinho Né Que eu já mostrei ele aqui pra vocês E aí o don fica vendo Ela dar mamar, né No peito E aí agora o donzinho, gente Toda hora quer tirar meu peito pra fora Aí ele fala Mamar Mamar Peito Peito Que é tipo assim Peito E aí ele sempre tá pedindo, né Aí hoje eu falei Dãozinho, você quer mamar no peito da mamãe? Aqui não sai leite, donzinho Aí eu peguei Tirei meu peito pra fora E coloquei A hora que eu tirei o peito, gente Ele já veio deitando, assim Como se fosse pra mamar E aí ele foi E ele só colocou a boquinha Só encostou a boquinha no meu peito E fechou o olhinho Eu acho que ele não tem noção Que ali sai alguma coisa, né Eu acho que é o jeito Como o irmão da mamar Ele pensa assim, né Que é só tirar o peito pra fora E aí eu tô assim agora Toda hora tem que tirar o peito pra fora Pra ele deitar E descansar, assim Ele põe até a mãozinha Gente, mas assim Nossa, parece que vem aquelas lembranças Que a gente fica até emocionada Eu tô achando muito lindo Mas eu fico pensando Gente, como que pode, né Já aconteceu isso com vocês? Quem tem dois filhos Ou quem tinha uma sobrinha Nasceu um sobrinho em casa Ai, ou será que isso aconteceu só comigo? Porque eu nunca vi falar isso, gente Nunca vi Ó, já tá bem forte Uma delícia Agora eu vou misturar o melzinho Eu acho que eu vou levar lá pro escritório Porque eu preciso anotar na minha agenda As coisas que eu gastei hoje Algumas coisas pra resolver amanhã Lá no meu planner E aí vou levar vocês comigo E aí vou levar vocês I didn't say There's wrecking balls inside my brain Standing tall with all my faith There's empty voices in my head And they will always be around Until I found the one again Beautiful woman And all the things I didn't say There's wrecking balls inside my brain Standing tall with all my faith There's empty voices in my head And they will always be around Until I found the one again Just the way you are And all the things I didn't say And all the things I didn't say There's wrecking balls inside my brain Standing tall with all my faith There's empty voices in my head And they will always be around Until I found the one again Quando eu entro aqui tem aquele cheirinho assim De sabão em pó Já terminou os tapetes Eu acho que eu já vou guardar esses tapetes Vou deixar pra guardar amanhã Nossa gente, tô cansada hoje Tudo limpinho por aqui Tudo organizadinho Agora eu acho que gente Eu já vou dormir Eu dei um grau na sala Eu 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 Guardei todos os brinquedos Só pra a sala amanhecer Mais em paz, sabe? A gente poder já acordar e pisar no chão Sem ser nos brinquedos Então eu gosto sempre de fazer essa Essa rotina noturna Essa limpeza noturna Que é guardar tudo Organizar a manta no sofá Guardar as coisas que tá ali em cima da mesa A pia vai dormir com louça hoje Porque Tô tão cansada Já banhei E eu esqueci de falar pra vocês Isso que eu coloquei Eu tava ali banhando E aí me veio na minha mente Que eu fiquei de falar pra vocês Que eu coloquei cebolinha No recheio do frango Né? E Eu esqueci de falar isso E gente O Instagram lá do Eder Se vocês foram me procurar Instagram não É o YouTube É o Eder Com W Viu? Eu tava lá olhando Eder com W Depois vocês não acham ele E gente A gente vai se falando A gente vai se comunicando Hoje A Natália já arrumou As malinhas do Dom Amanhã eu vou arrumar As minhas malas Porque eu vou domingo Pra Pra Goiânia E é isso Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Que deu pra matar Um pouquinho da saudade Porque eu Eu matei a saudade De vocês aqui Com esse vídeo Nossa gente Como eu tava com saudade De gravar E é isso Muito obrigada Por vocês estarem aqui Por vocês assistirem Esse vídeo até agora Um grande beijo Pra vocês E até o próximo vídeo Obrigada gente